Bom dia, nós somos do blog Versos e Palavras e viemos aqui na Livraria Leitura para apresentar para vocês alguns livros, novidades e os mais vendidos. Aqui na leitura, para facilitar os clientes, as sessões são divididas por temas, como autoajuda, sociologia, psicologia. Tem também na parte da frente, que ficam os livros mais vendidos. Na parte infantil, onde as crianças podem interagir, e na parte de cima são os livros didáticos para os estudantes. Bem, a gente está na parte dos mais vendidos da leitura. Aqui tem o querido John, a última música, o Diário de Opaixão, que é o que eu vou recordar, que são os óbitos do autor de Nicholas Sparks, tem o poder de Risa Arianna, que acabou o longo filme da mãe, o Pequeno Príncipe, que sempre vai ser um clássico, que é o que eu vou recordar, tem esse novo da Ana Maria Braga, que vem até numa caixinha, toda personalizada, e tal, para os estudantes feitas. Tem o do Neval, 50 anos a mim, tem o da Bruna Sufistinha, o que aprendi com a Bruna Sufistinha, tem o do Justin Bieber, que saiu há pouco tempo, está vendendo muito, e o discurso do rei também, que sabe, para os estudantes, que não se tornou com a Bruna Sufistinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho